Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de raciocínio lógico para o concurso de guarda civil metropolitano para a cidade de São Paulo, informando que as inscrições já foram encerradas. A empresa responsável pela prova será IBADE, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Esclarecendo um ponto, o que vocês precisam saber é conhecer o perfil da banca IBADE, ou seja, o estilo de questões que são cobrados nas questões de raciocínio lógico. Nós vamos resolver uma prova, ou melhor, uma questão que foi colocada para um concurso de guarda civil metropolitano para a Prefeitura Municipal de Cariacica, no Espírito Santo. Prova realizada em 22 de novembro de 2021, 2020. Questão número 16. Um outro esclarecimento. Alguns amigos internautas questionaram que nós estamos resolvendo muitas questões antigas. Esclareço o seguinte. Não importa que as questões de matemática e de raciocínio lógico sejam questões antigas. O que interessa para nós é conhecer o estilo das questões que serão propostas para o concurso de guarda civil metropolitano, cuja prova está prevista para o dia 5 de junho de 2022. Então, vamos para a resolução da questão número 16. De raciocínio lógico. Considere a sequência abaixo. 2, 14, 34, 62, 98. A pergunta é, qual o sétimo termo dessa sequência? Essas questões de raciocínio lógico de sequência numérica é muito recorrente em concursos públicos. Então, vamos para a resolução. Observe que nós temos que determinar qual a lei de formação dessa sequência numérica. Então, observe. O primeiro termo é 2. Se vocês observarem, o segundo termo é exatamente 14, que é exatamente o primeiro termo mais 12. O segundo termo, que é 34, é 14, termo anterior, mais 20. Observe que nós já temos uma linha de formação. Vamos verificar o quarto termo, que é igual a 62, 34 mais 28. Vocês estão observando que o termo subsequente é sempre o anterior mais uma parcela. Essa parcela que eu coloquei em vermelho, 12, 20, 28. Então, provavelmente, o quinto termo, que é 62, é a soma do 62 mais 36. Ou seja, essa parcela em vermelho, que nós estamos adicionando, é sempre o anterior mais 8. Então, 62 mais 36 dá 98. Então, vocês observam que cada termo, a soma do anterior mais os termos dessa sequência. Na realidade, é uma sequência aritmética. Ou seja, razão 8, 12 mais 8 dá 20, 20 mais 8 dá 28, 28 mais 8 dá 36, 36 mais 8 dá 44, 44 mais 8 dá 52. Como ele quer saber, o sétimo termo, nós temos aqui, o sétimo termo vai ser 98 mais 44. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ele quer saber o sétimo termo. Então, eu estou colocando a sequência. O sexto termo é 98 mais 44, 142. O sétimo termo que o exercício está pedindo, então, se vocês observarem aqui, já eliminamos essa alternativa aqui. Então, o sétimo termo é maior. Então, vai ser o 142, que é o sexto termo, mais 44 mais 8, que é 52. Somando 142 mais 52, 194. Alternativa letra D. Então, essas questões de sequência numérica, são questões que vocês precisam observar. Qual é a lógica da formação de um termo subsequente? Alternativa letra D. Resposta do problema. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas de raciocínio lógico propostas pelo IBADE, que será o responsável pela elaboração da prova, que será aplicada no dia 5 de junho de 2022. Gostou? Gostou? Dá um like. Vocês que estão estudando especificamente para este concurso, e também para outros concursos, cujo conteúdo seja de raciocínio lógico matemático, acessem a playlist. Concurso Guarda Civil Metropolitano, o link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão várias questões resolvidas e comentadas de raciocínio lógico matemático. Espero que tenha gostado, e até as próximas. E aí